Uma empresa que tem como estratégia a diferenciação e a internacionalização do seu negócio. CNI e Sebrae apresentam Inovar é Fazer. 22 casos de inovação de pequenas, médias e grandes empresas. Entrevista com lideranças. Para nós da Protect, inovação é fazer coisas de uma maneira diferente, seja em processos, em produtos, em modelos de negócios ou em ambiente de trabalho, de tal forma que isso gere melhorias para a empresa, seus colaboradores e os nossos clientes. Os riscos de cada tipo de aplicação, muitas vezes inerente à cultura que está sendo feita a aplicação do defensivo, são diferentes. Então, em determinado momento, se entendeu que, por exemplo, para a cultura de tomate, era necessário desenvolver um EPI específico para aquele tipo de cultura, para a aplicação que é feita em tomate. Então, daí nós desenvolvemos um EPI para reflorestamento, para abacaxi, para tomate, um EPI para aplicação tratorizada, que é totalmente diferente do EPI para aplicação costal, um aparelho costal, por exemplo. Então, isso foi fundamental por quê? Porque o produtor se identifica com aquele modelo de EPI e ele vai procurar por aquele. Então, hoje, aqui na região de Sumaré, por exemplo, que é muito forte em tomate, nosso EPI está em praticamente todas as propriedades. Em 2010, acho que teve uma grande mudança, que nós fomos, através do contato com uma pessoa que estava prestando consultoria para uma instituição ligada à agricultura, pela própria proximidade e relacionamento que nós temos, nós fomos convidados para ajudar no desenvolvimento de uma vestimenta totalmente nova. E aí entrou uma série de pesquisas sobre a tonalidade do tecido, que mescla conforto e também a questão da sujidade. Porque até então, os EPIs eram todos brancos. Aí, o branco é bom porque você reflete a caloria. Em contrapartida, o branco, para usar no campo, é péssimo, porque ele em pouco tempo fica encardido. E aí havia muita reclamação nesse sentido. Então, aí é bom, vamos partir para o marrom, então, que não suja tanto, só que aí passa a esquentar. E foi perguntado ao produtor rural qual o tom de cor que eles preferiam. E aí chegou-se a cor CAC, que é hoje a cor da nossa linha de produtos Ultra, que é a linha Premium da Protect. Além disso, foi feito um desenvolvimento na parte impermeável do EPI, que é a parte das perneiras, que se chegou ao nylon resinado, que é um material mais leve, mecanicamente mais resistente e mais durável, por consequência, proporcionando maior conforto e também maior durabilidade ao EPI, maior proteção, por consequência. Então, foi um grande salto. Só para ter uma ideia, esse EPI foi desenvolvido entre o final de 2009 e início de 2010. Nós lançamos ele no mercado, abrimos para venda desde abril de 2010. E em 2013, aliás, vamos falar já, dados mais recentes, em 2014 já superou 50% do faturamento da empresa. Então, agora a gente consegue vender um preço diferenciado porque o nosso produto realmente é diferenciado. E aí batemos forte nessa questão da experiência. Então, por exemplo, até hoje nós fazemos isso, clientes que compram ou compravam aquele EPI commodity, vamos chamar assim, branco, com a perneira amarela de PVC, o cara fazia um pedido, o cliente faz um pedido, por exemplo, de 100 unidades de CPI commodity, a gente fala, olha, estou te mandando 10 de CPI diferenciado. Experimenta, oferece para o seu cliente, e aí você nos dá o feedback. E, naturalmente, a carteira de clientes foi migrando. 10%, 30%, hoje representa mais de 50% das nossas vendas é desse produto diferenciado e a tendência é que cada vez suba mais. Em 2010, através da parceria com uma dessas multinacionais, nós estivemos na França, Suíça e Portugal visitando algumas centrais deles nesses países. Porque existe ainda essa demanda pelo equipamento de proteção individual para aplicação de defensivos na Europa e não havia fornecedores para isso. Então, através dessa parceria, eles nos indicaram e nós tivemos contato pela primeira vez com as normas europeias para esse tipo de vestimenta e também com o mercado, o que haveria de demanda e assim por diante. E lá nós tivemos contato com a nanotecnologia, que o antigo fornecedor europeu utilizava o acabamento do tecido com nanotecnologia. E aí, quer dizer, eles nos deram meio que o caminho das pedras. Se nós fizermos, nós imaginávamos que se fizéssemos uma vestimenta com esse acabamento em nanotecnologia, nós teríamos automaticamente um produto aprovado de acordo com as normas europeias. Nós participamos do programa ALI, da Gente Local de Inovação do SEBRAE, e aí foi o primeiro contato que nós tivemos, principalmente com as possibilidades de fomento à inovação. Existem linhas de crédito, vamos chamar assim, que auxiliam empresas no fomento à inovação, desenvolvimento de produtos e assim por diante. Em cada negócio, existem muitos caminhos para inovar. Escolha o seu. Conheça outros casos de inovação acessando o portal da CNI. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto